Fala galera, é o seguinte, se você quer ganhar gift card, quer ganhar gemas, quer ganhar o seu lendário favorito ou skins Essa é a dica rapaziada, eu tô aqui dentro do meu Brawl Stars e a dica é o seguinte Eu tô dando gift card lá no meu Instagram pra quem me segue aí, me ajuda, me apoia na loja do Brawl Stars E pra fazer isso, pra concorrer é muito simples galera, beleza Bom, três coisas que você precisa fazer, três, três coisas que você precisa fazer A primeira coisa que você precisa fazer é clicar aqui e colocar o seu código de apoiador que eu vou falar agora Isso mesmo, é Bruno Clash, coloca Bruno Clash aí no código de apoiador, dá o inserir ali E você vai tá apoiando o canal Bruno Clash no seu Brawl Stars sempre que você comprar gemas Agora é a segunda dica, a segunda dica é pra você poder conseguir ganhar esses gift cards, skins lendários É se inscrever aqui no canal Bruno Clash, então coloca o código, se inscreve aqui no canal Bruno Clash E a última, e é aí que você ganha, você vai lá no meu Instagram, tira um print Você seguindo a loja aí no Bruno Clash, tira um print dessa imagem aqui, manda lá no seu stories e me marca Porque eu vou escolher alguém pra ganhar gift card, lendários, skins, então faça isso agora, correndo Já coloca lá Bruno Clash e se inscreve aqui no canal e depois vai lá no Instagram e me marca no stories Postando essa foto aqui que você tá concorrendo a gift card, lendário, skins, tudo agora no Brawl Stars, mano Então, se liga com o vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês E galera, eu já estou aqui dentro do Brawl Stars, mano E olha, eu vou mostrar pra vocês hoje o Sandy, mano O meu Sandy tá no nível 9 E eu já posso ter aí os poderes estrelas Tanto o Areia Grossa, que é o primeiro poder estrela E também o novo poder estrela também, que é o Ventos Curativos O primeiro, ele dá dano no adversário O segundo, ele restaura a vida Restaura 300 ou dá 200 de dano Bom, hoje eu vou tentar conseguir aí os dois Na verdade, eu vou pegar os dois Os dois pontos estelares Mas, é o seguinte, galera Antes de tudo, eu vou comprar aqui Essa skin muito legal do Sandy, mano A skin Soneca E depois a gente vai testar também aí os poderes estrelares Bom, vamos primeiro pegar aqui essa skin Tá 30 geminha? De leve, tranquilão Já estamos com o Sandy, mano Sandy Soneca, top demais Vamos botar ele aqui no jogo pra gente ver como ficou Vamos lá selecionar aqui, olha que bonito, mano O pezinho dele, ele tá com a pantufa do Spike, mano Mentira Bom, vamos comprar aqui o primeiro ponto O primeiro poder estelar Os Ventos Curativos, ele cura ali Restaura 300 de ponto ali pra gente Ponto de vida E também o Areia Grossa Que dá 200 de dano por segundo aos inimigos Então, muito forte Eu, particularmente, acho que eu vou usar Deixa eu pôr daqui Eu acho que eu vou usar esse Areia Grossa realmente Porque eu acho que dar dano é mais interessante Porque ele vai ter que sair de dentro Desse meu pedaço ali que eu vou tá escondidinho, né? Além de ficar invisível, vai dar dano também Então ajuda bastante Bom, vamos jogar aqui então no modo Combate E ver o que vai rolar Primeira vez que eu vou testar aqui os pontos estelares Depois a gente vai também no Pique Gema Bora lá então Vamos ver se a gente acha aqui Falta dois aí Vamos, 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 vamos Quero testar esses pontos estelares E ver se é bom mesmo, mano Bom, vamos lá Achou aqui Vamos pro jogo então Agora que agora é treta Já tem uma ali em cima Tem duas, né? Vem pra cá Não, pão Vem pra cá não, pão Boa Bater ali, derrubar Tá tudo tranquilo por enquanto Tá tudo de boa Vamos bater aqui, beleza Pegamos um Tentar pegar o segundo aqui Por enquanto eles não tão vindo Então tá tranquilo Vamos ver se vai rolar aqui o segundo Vamos, vamos, vamos Enche, enche Ai, 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 tá vindo Não, voltou, voltou Beleza, agora pegar aqui Vazare Ai, tem mais um Ai, o Pogote Foge, foge, foge Fugir Opa, beleza Ai, ai, ai Ferrou Foge, nossa Escapei Meu Deus do céu Escapei, mano Escapei aqui Vamos parar aqui Dar uma segurada Calma Tô com três Tô com três Tô com três Tá bom já Dá uma boa de uma ajuda, né Bom, vamos ver aqui Ai, ele tá vindo aqui Lá embaixo também tá vindo Meu Deus, ferrou Ai, ferrou Se ele vier, ferrou Não veio Beleza Ai, agora tô cercado Tô cercado Pelo menos é só ele, né Vamos ver Ai, ai, ai Nossa, vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim demais Vai dar ruim demais Meu Deus Ai, bateu Nossa Nossa, mano Beleza Pegamos mais um Quatro Tamo cheinho, hein Opa, tem alguém aqui Ai, ai, ai Sai daqui, ó Você bate muito, mano Opa Ele vai vir aqui Ai, meu Deus Pegamos, pegamos Boa Nossa Vamos jogar ali Agora eu posso entrar Agora Ai, meu Deus Pega, pega, pega Um pouco vai pegar Um pouco vai pegar Ai, peguei, peguei Peguei Ai, não, não Se dá internet não Se dá internet não Não vai dar pegar Foge, foge Beleza Caraca, tá treta, mano Tem muito Ai, mano Aqui embaixo Tem muita gente aqui Ai, eu não tô invisível Meu Deus do céu Ai, rodou Tá, beleza Agora Ai, pega, pega Nossa Ai, ele vai vir em mim O bicho Meu Deus do céu Sai, sai Sai, sai Tô escapando Que nem eu sei como Ai, nossa Meu Deus Vai dar ruim Vai dar ruim Ai, beleza Tá bom Bom, vamos deixar um pouco Dá uma calma Ai, não vem aqui não Filhão, não vem aqui não Filhão Não vem aqui Boa Escapei Ai, pouco Tá travando, mano Meu Deus, tá travando Ai, bateu Nossa, boa Boa Conseguimos pegar mais um Joga aqui Visibilidade Ai, agora tá GG Agora tá GG Será que ele vem Será que ele vem Acho que vai dar bom Vamos ver Vamos ver Vem, vem Ai, caraca Pega ele Pega ele Vamos, vamos Vamos, vamos Ai, ele curou Não, ele vai curar Ai, meu Deus Tá difícil Ai, vai dar ruim Meu Deus Ai, como é que eu pego ele Ele tá com nove, mano Tá com... Ferrou Ai, nossa Fui doidão agora Meu Deus Vai dar ruim Vai dar ruim Ai, vai dar ruim agora Vai dar ruim agora Ai, sai, sai Sai, sai Sai, sai De novo, mano Meu Deus Que raiva, mano O pouco é absurdo Na hora que você pensa em matar ele Você toma ali Não tem... Ah, feio Mas tá bom Pegamos o segundo colocado Oito troféus Aí, deu bom Vamos testar agora No modo do pique gema Mano, ó Subimos aí mais oito Ganhamos uma... Um baúzito Vamos no pique gema agora E vamos ver o que vai dar Vamos buscar aqui E é isso, rapaziada Vamos no pique gema Vamos ver o que vai rolar agora Porque eu quero ver se vai funcionar No pique gema, mano Vamos ver qual vai ser a ideia Ó, achou aqui Ai, achou Demorou pra achar Por isso que demorou pra achar A internet tá voando Ai, ai, ai Peguei, peguei Agora vou te pegar Agora vou te pegar Peguei Boa, moleque Boa Eu quero colocar Ali bem no meio Ai Ai, tá travando Não Tá travando pra caramba Meu Deus Que medo, olha Meu Deus Tá travando demais Ai, vai dar ruim essa batida Meu Deus Meu Deus Meu Deus Joguei, joguei, joguei Agora é só matar eles, mano Mata, mata, mata E eles vão ficar tomando dano Ó lá, ó lá cima tomando dano lá O cao O cao tomando dano Meu Deus do céu Além de ficar invisível Ainda dá dano nos adversários Que beleza Vem, pode vir Pode vir que você toma dano Ai, ai, ai Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Nossa Nossa, aconteceu Bugou tudo Cara, deu uma travada Acho que foi boa a travada pra mim, mano Nossa, tá muito ruim agora Meu Deus Mata, mata, mata Nossa, se matar agora GG Mata Mata Matamos Nossa Mano, matamos É Pega aqui, pega aqui Boa Oito, hein Nove Beleza Vamos mais um Vamos mais um Beleza, tá indo bem Nossa Ai, caraca Quase Bota mais um Bota mais um Boa Nossa, dez Beleza, fizemos dez Fizemos dez Vamos ficar de buenas Já tô ali invisível Ah, esse ele deu Ai, nossa Se travou agora Ferrou Não travou, mano Caraca Olha o sinal do Wi-Fi, mano Tá me trolando, mano Meu Deus Ganhamos Meu Deus do céu Ganhamos, mano Ganhamos Mitadas, mano Mitadas Oito troféus Pra conta, mano Meu Deus Oito troféus Pra conta, mano Meu Deus do céu Que doideira Que doideira, mano Que doideira, mano Que loucura Bom, gostei demais de jogar aí Com o novo Agora eu tô viciado Porque o poder estrela dele tá bom demais Além de deixar invisível Ele também dá dano no adversário Olha que beleza O que cura pode ser bom Mas acho que o de dano vai funcionar muito mais Todo mundo que entrar lá vai ter problema Então, você jogando no meio A galera vai evitar de entrar Se tiver com pouca vida, por exemplo Pra não morrer no meio da tempestade de areia ali Que o Sandy faz Então, ajuda demais Bom, testem aí O que vocês acharam Comenta aqui o que vocês acharam Desse novo poder estrela do Sandy Eu comprei os dois Eu vou trazer outro vídeo Trazendo pra vocês O poder de cura do Sandy Onde você acha que fica melhor pra testar? No futebral No caça estrela No roubo No pique-gema também Ou no combate Ou no outro No modo novo Meu Deus do céu Bom, comenta aqui embaixo Quero saber pra vocês Onde vocês querem que eu teste O novo poder O outro poder estrela Do Sandy Beleza? Então é isso, manos Tamo junto Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Deixa o seu like Não esquece Se você quer mais Brawl Stars Só vem, molecada Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui! Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, eu sou boato Inscreva-se Inscreva-se